Você conhece ele? Quem? Helicóptero Minha tartaruga vai ser o Storm da Léo O cara tá retardado Muito louco essa tartaruga, velho Ela vai ficar muito grande, na moral Ela vai botar bomba pra ela, velho Ela vai tomar na bolisão Como que faz pra tartaruga ficar gigante? É só esperar Com o tempo Todas elas são pequenininhas, mano E quando você toma ela, ela vai começando a crescer, entendeu? Gente, velho Tô com um coração aqui Não sei da onde, velho Mata-se, morre, morre Eu fiz, eu fiz, eu morri Quando eu entrei no céu também tava com um coração Vai, sei lá, cara Tem um monte de jacaré Eu tava com um coração ao cair numa ravina Só tem vaca e galinha nessa porra, velho Ah, morre pra galinha, mano Você tá com medo de morrer pra galinha, velho Só pra não aparecer no vídeo Pra você ficar com vergonha Mas esse aqui não é o vídeo que vai pro canal Esse aqui eu só tô gravando por... Porque eu quero gravar tudo Se pá vai pro canal Vai acontecer alguma coisa Sabe de nada, inocente Tipo Filho da puta, eu tô pegando o item Você vai morrer e vem pegar os itens que eu tô pegando Vem O jacaré abriu a boca, mas não me matou Seu puto Bate nele, mano Eu tô batendo, velho Tô dando a nossa bica nele Ele não me mata Tô pulando esse madeiro Tá acontecendo porra, viu, mano Olha lá, velho Que gostoso, velho Cara, cai numa ravina, velho Que ravina, velho Morre fogado Tanto de água que tem que ir perto Ah, não, velho Esse é um jeito muito humilhante de morrer, velho Esse dragão de Komodo aqui Vai dar um soco nele Ai, tapou Cara, vou colocar uma música, velho Foi, cara Comando do Dragon Comando do Dragon deu um hit em mim, velho Que louco, cara, velho Quase que é um morro, mano Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Você já construiu alguma coisa, velho? Não, imagina Teve uma coisa Seu ânus Ah, acho que é um saco Nossa, mano O dragão de Komodo é muito rápido, velho E morreu Nossa Ele doa pra Coro de Jacaroa, velho Ah, é Chega pra cor de esquilo Mano, mas Cara, é bicha, né, velho O cara do dragão de Komodo Tô lá pra coro de jacaré, mano Você acha isso normal, velho? Vou fazer uma espada Acabei de fazer de matar sem querer, velho Como você é burro É, velho Ó, cada um tem uma função, velho Deve ser Eu vou pegar pedra e tentar achar ferro O Gui vai pegar madeira E o Paulo vai pra matar bicho Pode ser? Pode ser, Paulo? Ah, não sei, velho Depois você não sabe É que eu não sei, velho Cara, é só você sair pra matar bicho, mano Qual que é a dificuldade disso? É que eu tô pegando uns carvão aqui, velho Carvão é o vídeo mais importante, pelo menos É que eu já tava pensando em construir meu império aqui já, mas... Porque... É assim que a gente ganha Um... Uma vida na vida, tá legal? Tchau Fazer umas casas de terra Cara, por que ninguém nunca fez uma casa de terra, velho? É muito fácil achar terra Né, velho? Nossa Ah, cara Eu não pago internet pra ouvir essas merda, mano Mas, cara Qual que é a diferença de uma pedra e da terra, velho? No Minecraft Nenhuma, velho A única coisa que, sei lá Às vezes terra é meio feio, assim, velho Enquanto você tá lá pegando pedra pra fazer sua casa, a gente fica botar lá Eu vou fazer minha casa de madeira, velho Eu não faço casa de pedra Casa de pedra já é retardada, velho É, eu chego lá com esquina e você só chora Não tem como queimar terra Eu espalho 30 creeper na sua casa, sua bicho Eu queimo você, mano Seu putinha Eu já achei um flint aqui já, velho Melhor fazer de pedra, velho Vai que alguém queima, velho Se você já são novos, os esqueletão estão usando isqueira agora Melhor ficar em esporte, velho Cara, a casa vai ser junto, mano Se tem letra, né E a minha casa não vai ser de terra Ah, mesmo que não vai, velho É, então você vai ficar em esporte Você mora embaixo da terra, então, velho Pronto Ah, até ia matar uns bichos aqui, né, velho Não tem ninguém aqui Exato, eu tenho três lã Vocês tem lã Pra fazer cama Ah, acho que nem, velho Eu falei, sai pra matar bicho Ai, vou pegar carvão Mas não tem bicho, pô Você tem essas merdas de jacaré de merda aqui, velho Eu tô pegando carvão Carvalho, achei que era um saco, velho Caralho, velho Montei no jacaré, velho Esse é o tal do mula Que porra é essa, velho Que que é isso? Ele tá te mordendo, mano Ota merda, quando é pra me matar, não mata, velho Mas agora que não é pra me matar, tirou toda a minha vida, só o soror do coração E dá seis madeira aqui? Não, nove Ah, não, tem o quê? Pô, a velha não tá trocando carne, velho É? Tá na outra versão Eu achei um ratão aqui, velho Pô, eu fiz sopa de cogumela, ia ficar doidão, velho Calma, vou quebrar minha espada e não vou matar as ratas, velho Tanto que tô batendo no chão, velho Vixe, já tem um golemzinho, aquele que joga bloco, aí Ah, achei uma vira de PC aqui, velho É, esse que joga bloco, que... Cadê aí? Que mascara, né? Cadê aí? Cadê o botão? Eita, caralho Caralho, Jean, um cavalo preto, mano Morri, velho Se fodeu Jean, um cavalo preto, Jean Mas esse cavalo é level 1 Ah, não, é um bet Ah, é um bet horse Tem como domar esse? Não Não Cara, barra pack Ah, filho da puta não droppou o coração Pô, tô lagado, né? Quando você morre, quando você morre, tô com um egg, velho Aí tem que esperar Ah, até lá eu já morri de novo Tomei um... Como infinito aqui do... Sei lá, onde é que eu tô? Perdi todos os meus itens Eu fui, velho Eu voltei e morri Gui, se tem madeira bruta pra botar pra esquentar Pra poder fazer carvão Pra não fazer tocha Caralho Eu não achei carvão até agora, velho Tá muito escuro, velho Pô, acho que eu me fodi, velho Se fodeu A vida tá fria Eu não sei Ó, já tá vendo o pôr do zumbizinho Eu sou zumbizinho, eu sou chato pra caralho Corizão, quando eu conseguir pegar o meu zinco de volta, eu volto Que que é borro, velho Já vali Eu morri? Morreu Cara, quem vai nessa porra matar essa merda, velho Porque... Demora três dias pro zumbizinho Cara, é só com espada de ouro pra matar aquele bicho, velho Eu vou dar barra back de novo, velho Vou falar pra vocês quando eu vou me teleportar Mas você morreu, velho Já? Se fodeu Puta merda Já? Já, bora entrar nessa raveninha aí e fechar Ah, eu perdi os itens Bora entrar nessa raveninha e trancar, velho Porque nós estamos fudidos, mano Que raveninha? Faz maluco Essa aqui que você abriu, mano Ah, então, deixa aí Eu vou matar slime aqui pra pegar Cuidado quando eu consigo sair do lugar, velho Ai! Isso é louco Nossa, quanto bicho Pô, velho Quando eu for morrer me dá uma game mode, velho Porque eu não quero ficar morrendo toda hora e ficar travado, velho Eu morri de novo? Só pra... Não sei Não Não É porque... Cara... Ah, mas eu acho que eu vou morrer, né? É, mas boa Esse aqui segura o bicho Cara, velho Não vai ficar Nossa, velho Que jabalinho, filho da puta Vou voltar lá pra matar ele depois, velho Tem TPA no server, Paulo Eu tô morrendo? Eu tô morrendo? Mas não dá, velho Já nasce um morto Tem 20 aranhas e 47 esqueletos aqui, velho E mais um zumbi aí Nasce correndo já, velho Nasce e já sai correndo Não adianta, velho Eu volto pro lugar que eu tava e morro, velho Eu DTPei alguém aí, velho Não sei se funcionou, velho Funcionou, tá aqui do nosso lado Where's the jar through? Achei ali, ó De do outro lado Tem um monte Caralho É porque ela não tinha carregado ainda Bora ver Vai ser essa aqui, velho Porque essa aqui Tô sentindo que... Joga aí as canas de açúcar Joga as canas de açúcar no chão Sai de perto Aí na hora que aparecer o negócio pra nomear Nome A Você coloca o nome dela Iiii Tem que sair de perto, velho Senão ela não fica vendo do cachorro Já deu, já Ah, porque... Qual que é o seu nome? Você não tá vendo? Não, tem que tirar da cabeça Ah, eles fodas eles Ah, agora ficou bom, né? Ah, eles fodas eles, velho Meu Deus Ah, eles tão molendo, velho Como é que faz aqui, velho? Como é que faz aqui, velho? Consertar ela Você bateu nela? Não Eu acho que é com cana Com açúcar, sei lá Alguma coisa Já consertei, velho Concertei, velho Cana? Tchau 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 Tchau